Prefire e Peak Dois termos muito comuns no CSGO O Prefire já há muito tempo O Peak se popularizou mais no último ano Qual a diferença dos dois? Prefire, como o nome já diz, pré-fogo Na real você já começa a atirar antes de abrir o Pixel Pra quando aparecer, teoricamente, ter uma vantagem Então, sei lá, vamos supor que eu sei Ou eu acho que o cara esteja aqui Ao invés de abrir e atirar Eu posso, tipo, já chegar atirando, entendeu? Então, teoricamente, quando eu aparecer na tela dele Eu já vou estar atirando Então até ele ter o tempo de reação Já vai ter tomado uns tiros, tá ligado? Ele ganha dinheiro jogando e dando dicas Então isso é um Prefire Então aqui é comum, da Prefire E tem o Peak, que é mais difícil Você não abre já atirando Porém você abre de maneira muito rápida E no mesmo instante que você freia o boneco Você já atira Só que, sim, tudo isso muito rápido Então você não aparece atirando Porém você aparece e já atira De maneira muito rápida Isso é comum Pelo menos eu faço bastante aqui no Inferno Quando eu imagino que o cara esteja nessa posição E é uma posição comum Principalmente quando o cara está usando uma WP Aqui não vale a pena você dar um Prefire Por quê? Você começa a atirar antes Andando, de longe Você vai pinar tudo, tá ligado? Tipo, pegou ali até uns vídeos interessantes Mas é esquisito O ideal é você abrir e já atirar, tá ligado? É isso E aí na tela dele fica muito louco Na tela dele parece que você atirou andando Mas não Muitas vezes você acha que o cara te matou andando E provavelmente ele só te deu um Peak Um Ferrari Peak Um Chantares Peak Outro termo muito comum Chantares Pro Player Jogador turco De 26 anos Já passou por equipes grandes Como a Space Soldiers Quem lembra da Space Soldiers? Mais recentemente a Big Hoje encontra-se na Eternal Fire E ele é um cara que ficou muito conhecido pelos seus Picks O cara tem uma mira Mano Sensacional É muito bom com o Pec Claro Muito bom com o Mouse E ele dá muito Pique A noção de jogo dele também é muito grande O tempo de reação Pô, rápido demais Por isso Hoje estaremos assistindo juntos A 50 Tons de Cinza Vezes Que o Chantares Peak chocou o universo de CSGO São 50 clipes 50 jogadas Mano O cara é um absurdo CSGO.net Melhor site para você abrir caixas E ganhar skins de CSGO Esse mês Você deve utilizar o cupom SAFIRA Para ganhar 40% de bônus do site E participar do sorteio de nada mais Nada menos Que uma AWP Dragon Lore Avaliada em 17 mil reais Mais 3 facas De cerca de 8.500 reais cada Ou seja 4 skins 4 vidas mudadas CSGO.net Utilize o cupom SAFIRA Link do site E do formulário Na descrição Dashskins.com.br O melhor site para você comprar E vender as suas skins de CSGO Crestos aí ao canal NoDescript CSGO Channel Ele fez essa seleção aí dos clipes Vamos ver Contra a Vitality Vai tomar Saiu hein Você vê que ele não abriu atirando Ele abriu o freio e atirou Só que de maneira muito rápida Deixa eu aumentar Subiu um pouco aqui O monitor no caso Mano de SG De SG Olá Marilene Aqui em live Tela dele Olha como é o Chantares Pique na visão do Chantares Ele tem a noção que o cara pode estar ali Mano é Tempo de reação absurdo Vai tomar ao vivo Vai tomar ao vivo Simpo do céu Nossa tomou Big vs Nijin Pijamas Devars ainda não tinha outra Nip Olha ele tenta varar ali Vai quebrar a porta Não é possível que ele ia fazer isso Toma Ele usa a mira aberta Nossa Mas esse Pique foi louco Não dá nem pra ver o cara Olha aqui o Maromba tá tendo ele Maromba foi do Tupac Mano esse deu dó Mais um Carga É muito bom É muito bom Olha o Simpo Vai tomar mais uma vez Simpo Simpo comecei Tô matando muito O cara não vai dar um prefire Aí Mano Prefire não Não é um Pique Que isso Parece que ele já tava voltando Mano O Chantares tá na janela Entendeu o Pique Eu perdi Não vai dar agora 22 de vida em detalhe Olha a visão dele novamente Toma Nossa Vai sobrar até pro Nico Não é possível Que isso Parecia que ele deu pulando Mano Convenhamos Toma uma bala dessa Jogando ali Uma GCzinha Você vai segurar o Tab E falar O cara me matou pulando Mas não Chantares Pique em Alpe É um bom momento Que você dá um Chantares Pique Não é possível Que ele vai imaginar Se bem que ali É a vantagem dele Ele tá abrindo o colho direito Mesmo assim É a risada dele Vai sobrar até pro Dose Sobrou pro Dose Ó Você vê que ele daria o Pique ali Se tivesse o cara CT Não foi o Prefire Porque ele não atirou Se ele já abrisse atirando Seria a Prefire Pra ele ter aberto E se você não atirou Não foi o Pique Cala a boca P*** Coitado do QNS Vai dar um Pique de Algue Vai dar um Pique de Algue Deu o Pique de Algue Tô foda Tem que pedir a ação rápida Nossa Mano nem vi o cara Nem deu pra ver o cara Que desgraça Misericórdia Tá maluco É muito bom Ó o lerinho Vai tomar Escutou a Smoke né Ele tinha informação Já deu uma de Digo Estrifou Fez o carry out do Djalp Aí humilhou o mano Esse é um bem comum Mudou bastante também Bem bom Despeitado É Nossa Um versus cinco É possível que ele vai Acho que o round ele não ganha né É difícil Ó o Olaf cravou Não viu ele passando Tomou Saiu ileso Não ganhou o round Senão o Clip teria continuado Obviamente Ó o Nico vai tomar um agora Nossa Chantares pique banana Deitando ali o Bimas Meu Deus mano Os caras não puderam fazer nada Literalmente os caras não puderam fazer nada Ó o Simpo Vai tomar também Cara Tô com dó do Simpo nesse vídeo Mano Juro Deve ser já o sexto Sexto pique que o Simpo vai tomar Pro Chantares Só nesse vídeo né Com certeza alguma coisa Talvez tenha passado batida Aí Não vou atraposição não Mas quem sou eu Parece que o Chico Simpo Ó o Steven tem a formação Tomou o pique É muito bom Veada Ó o Thomas Parece o irmão do Parece o irmão do Snacks Estreifou Deu só o ombrinho Nossa Niko levou um Bangou Não teve nem o que fazer Cara Ele não teve nem o que fazer Ó o Vini Ixi Vai sobrar até pra brasileiro Nossa Sobrou até pra brasileiro Tomou hein gordão Esse Steven também tomou algumas Nesse vídeo Que pariu Esse Steven tomou algumas Nesse vídeo Ó na visão dele Pra gente entender Como funciona essa mecânica Ó ele sabe Deu pra escutar Uma WP no palácio Eu abriria pulando Pra errar o tiro mano Mas o Chantares é o Chantares Tá ligado É o Nico O Nico também Pau a pau com o Simpo aí Pra ver quem vai tomar Mais pique do Chantares Pra abrir mid Quer ver Vai abrir e vai tomar Nossa mano Esse aqui é um era muito Do Nico Lose também Já apareceu algumas Tomou de USP E aí professor Vai sobrar até pra você E esses piques Nos AWPs mano É foda Porque AWP é um tiro Já era Olha o Kerrigan Kerrigan não tanca a três Nem a pau Ótimo e gel Nossa Nossa mãe Ó Vai sobrar até Pros robozões Que que é isso mano Que que é isso Véi Olha não entre Olha o Niveira Tá maduco mano Vai dar na smoke Vai esperar a smoke acabar Já acabou Já dissipou Ó ele posiciona Na altura Sempre posicionando Nas alturas Meu Deus do céu Que aí quando ele abre Não tem que fazer ajuste Então ele já posiciona Na altura Tá ligado E quando ele abre É só atirar Já tá na altura Não precisa fazer ajuste Ele sabe onde Provavelmente estão os CPs Enfim E o Simpel vai tomar Mais uma Aí ó Nossa Tomou um untap de 1-4-4 É muito forte É muito forte Tá de brincadeira Rapaziada Tá de brincadeira Eu vou treinar pra caralho Porque eu quero Seu Shantar Speak BR Rapaziada Ó Só lembrando Vídeo no canal Com o chão 337 Todos os dias Dois vídeos novos Inscreva-se no canal Ative o sininho É muito importante pra mim E utilize o cupom Safira No csgo.net Para participar Do sorteio De uma Dragon Lore E três Butterflies Beleza? Tamo junto Valeu Eu e o Rion Ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Com o chão 367 Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho